Ouçam, preciso de todas as asas, cascos e patas para fazer a minha torre maior, mais fixe e, sobretudo, mais patástica. Tweety, preciso de usar a tua grua para juntar mais andares e fazê-la gigante. Está bem, mas depois ajudas-me com o balonço, sim? Ah, claro. Mas primeiro, vou supervisionar o Bugs a escavar o meu fosso. Um daqueles que cercam um castelo ou, tipo, uma torre muito importante. Por favor, sim. Pode ser, mas só se depois nos ajudares com a nossa parte do parque, amigo. Sim, sim, claro. Além disso, é um bocado constrangedor, mas preciso da tua areia para construir o meu fosso. Confie em mim. Vão adorar a minha... a nossa torre. Prometo! Mais alta. Mais fundo. Mais areia. Mais materiais. Preciso destas pedras para a torre, em caso de invasão inimiga. E este pneu é perfeito para um elefador. Vamos usar também a madeira da ponta do Bugs. Por que não? Pois, preciso do resto da tua areia. O quê? Mas é que... mas mais sobra tão pouca. O fosso agradece. Tu sabes que sim. Mas isto sem areia passa a ser só uma caixa. Espera. Como é que eu saio daqui? Pafi, tens de partilhar a construção do parque com toda a gente. Pois, tu só te interesses com a tua torre. Vocês também se vão interessar quando virem como está espetacular. E em menos de nada, está pronta. A coisa mais bela que os meus olhos já viram. Equipa! 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 Não é mesmo linda? Não foi isto? Planeámos. Eu queria uma parede de escalada. Pois, e o que é o meu balão este pneu? É... aquela ponta não dá para saltar. Levaste a minha areia e aí deixaste-me numa caixa. Podemos brincar todos juntos na minha torre. Vá lá. Vão ver que a torre é um autêntico centro da diversão. Equipa? É... não, obrigado. D-d-d-d-d-dispensa. Vá lá, malta! Ainda sobraram materiais. Vamos construir uma coisa para nós! Uau, tem ideia! Então... mas ninguém quer brincar comigo? Pronto! Como que queiram? Uau, uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! Isto... sabe... solidão? Até uma torre tão espetacular! Não tem piada sem os meus amigos! Uau!